Então, bom dia, pessoal. Aqui é o Colóquio de Física da UFABC. Hoje, quem vai apresentar o Colóquio é o André Jorge Carvalho Chaves, do ITA. Ele, falando um pouco sobre ele, né, ele possui graduação e mestrado em Física, graduação em Engenharia Eletrônica e mestrado em Física pelo ITA e tenho doutorado pela Universidade do Minho, em Portugal. André, muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Obrigado, obrigado, Breno, pela apresentação. Obrigado pelo convite para apresentar, né, principalmente o João Nuno. Eu vou apresentar aqui um conjunto de resultados que eu tive desde o final do meu doutorado até atualmente. A gente se concentrou em dois temas que se ligam, que são extons e polaritons em materiais bidimensionais, né, materiais 2D. Então, antes de começar a falar de extons e polaritons em materiais bidimensionais, eu gosto de começar primeiro apresentando o ITA, né, porque apesar de ser conhecido, né, pela engenharia, né, nós também temos um programa de pós-graduação em Física, né. Em engenharia nós temos seis cursos de engenharia. Em pós-graduação nós também temos seis cursos, né, o engenharia aeronáutica e mecânica, eletrônica e computação, engenharia civil, ciências e tecnologias espaciais, pesquisa operacional e também um curso de pós-graduação em Física, que eu, o qual já faço parte, que tem mestrado e doutorado. Aqui uma foto, né, do instituto, na vista aérea. O ITA está no processo de expansão, inclusive eu fui um dos professores recentemente contratados por causa de expansão, né, esse projeto de expansão é para duplicar o número de alunos de graduação. São, atualmente, aproximadamente 600 alunos no total, né, distribuídos pelos cinco anos de graduação. A ideia é chegar em 1.200 alunos. Para isso, né, já foi construído um prédio novo, temos um departamento relativamente, atualmente, né, ele teve uma grande renovação, tiveram, chegaram nove novos professores, né, quatro por concurso e cinco por restituição. Atualmente estamos com 20, na verdade, isso aqui já está, já está desatualizado, agora são 10 novos professores, né, um professor chegou faz pouco tempo. Então, agora estamos com um total de 21 professores. A pesquisa em Física no ITA está distribuída em quatro áreas, uma área é a Física de Plasmas, a outra área é Dinâmica Não Linear e Sistemas Complexos, temos essa área aqui, ela está junta com o Departamento de Matemática e também com a parte de Engenharia de Aeroespacial. Temos uma área muito forte em Física Nuclear, que foi onde eu fiz o mestrado e a qual agora faço parte, né, que é chamada de Atômica Molecular, mas também inclui Física da Matéria Condensada, né, o nome acaba, acabou sendo atualizado. atualizado. E aí, agora eu faço parte do grupo de Matéria Simicodutora usando tecnologia, né, que a gente tem a cronologia MSN. Atualmente, né, o grupo tem quatro professores, sete alunos de doutorado, três alunos de mestrado e cinco de iniciação, né, os professores sou eu, o professor Ivan, a professora Lara e o professor Marcelo. O grupo tem um pouco mais que dez anos de existência, né, eu entrei quando me incluíta, em 2018. A excelência de pesquisa, né, do grupo, é muito focada em estudos da BNIT, né, DFT, eles estudam óxidos, de ligas semicondutoras, materiais 2D, perovisquitas, isolantes suculóricas, são os assuntos mais recentes, apesar de que no passado estudaram semicondutores de gap largo, materiais magnéticos, um pouco de espintrônica. O forte do grupo é um método que foi desenvolvido, né, junto com o professor Guimarães da USP, que é denominado DFT menos meio, que permite uma correção de quase partícula, em muitos casos, tão boa quanto o GW, mas com um custo computacional comparado ao LDA ou GGA. Mas, bom, o que eu vim fazer aqui é o trabalho, eu não trabalho com DFT, eu, basicamente, estou trabalhando com modelos efetivos, né, tanto contínuos quanto massa efetiva, para estudar materiais 2D e 3D estruturas, também 3D binding. Estou focado, né, em estado ligado em poucos corpos, né, exons e trials, e, especialmente, o cálculo de propriedades óticas, para depois aplicar isso em sistemas mais macroscópicos, né, e 3D estruturas, e aí eu estou focado, principalmente, no cálculo de propriedades polaritônicas. Aqui, então, o que eu vou tentar explicar seriam esses dois conceitos, éxtons e polaritons. Então, antes, né, de começar, primeiro falar, né, o que são materiais 2D. Então, eles são, eles são, eles vêm de materiais que nem o grafite, que são camadas, folhas, né, de átomos de carbono em estruturas hexagonais, que são ligadas entre si, fracamente, por forças de Van der Waals, e aí, com um processo, por exemplo, de esfoliação, é possível isolar uma única folha de, desses átomos de carbono. Então, saímos, né, do material que tem uma espessura, né, qualquer, para um material que vai ter a menor espessura possível, né, que é o único átomo, né, não é possível conseguir fazer uma coisa melhor do que isso. E aí, esses materiais que têm um único átomo de espessura, ou poucos átomos de espessura, são o que são chamados de materiais 2D. Então, agora eu vou começar a comentar a primeira parte do seminário, né, falar de extons. Então, o extons, ele surge em semicondutores, né, temos aqui representada a banda de valência, a banda de condução, supondo, né, vou considerar vazia, vou considerar que um fóton excitou um elétron, né, da banda de valência deixando para trás um buraco, e aí pulou a banda de condução com esse elétron. Se isso acontecer, vai aparecer o buraco, né, se comporta como uma partícula de carga positiva, temos aqui o elétron, né, uma partícula de carga negativa, isso aqui equivale a um problema de uma atração plumbiana. E é possível, né, que essa atração forme um estado ligado. Esse estado ligado, né, é o que é chamado de extons. E a diferença que isso aparece, estamos comparando materiais 3D com materiais 2D, por que que entra o fator da dimensionalidade? Em materiais 3D, todas as linhas de campo, do campo elétrico, estão imersas no material. E, em geral, né, materiais 3D, eles vão ter uma constante de elétrica não desprezível, então essas linhas, elas são blindadas, né, quer dizer, aqui em torno da carga positiva, vou ter uma nuvem eletrônica negativa, em torno da carga negativa, né, vou ter uma nuvem eletrônica positiva, essas cargas, né, vão blindar a interação, e resulta que, em geral, extons em sistemas tridimensionais, eles são praticamente ligados, né, vão dar energias de ligação muito pequenas e, algumas vezes, até os efeitos para as propriedades ópticas costumam ser negligenciados. Ao contrário, né, no material 2D, temos linhas de campo que vão passar por dentro do material, mas uma boa parte das linhas vai passar por fora. Então, a interação aqui é diferente, pelo fato da interação ser mais, ter menos blindagem, né, ou a blindagem vai depender do que colocamos no meio externo, podemos ter uma interação muito mais, muito mais forte, estados ligados, estados mais fortemente ligados e um efeito maior às propriedades ópticas. Aqui, apresentando, né, o tipo de resultado experimental que confirma a existência de exos em materiais 2D. Isso aqui é absorção em uma monocamada de sulfeto de molibdênio. Vemos aqui dois picos pronunciados. A física desses dois picos está ligada com uma quebra de degeneracência na banda que vem da interação espinho-órbita. Então, cada um desses picos, né, está relacionado com essa quebra de spin, simetria de spin, que eu acho que isso só vai acontecer em um certo, em um vale da zona de brilhão, de tal forma que no outro vale a quebra é, vai ter a simetria oposta. Mas esses dois picos aqui estão relacionados justamente com exos, que estão no ponto K da zona de brilhão. E temos aqui um... o band gap, né, esse material estaria acima desse segundo pico. Então, aqui essa... esses estados, né, de exos, eles estão sempre abaixo do band gap de quase-partícula. Aqui, existe um terceiro pico aqui, que é o... ele também tem uma origem excitônica, uma ressonância excitônica bastante intensa, que está relacionada com excitons, ou ressonâncias excitônicas no ponto gamma. Então, né, estou falando de calcogenetos de metais de transição, eles são materiais que tem um... para quem já viu o pirafero, né, eles têm uma estrutura cristalina parecida, também é... olhando por cima, é um hexágono, mas é... eles não estão no único plano, né. Aqui, em mais escuro, tem os átomos de metal e, aqui mais claro, tem os átomos de calcogenetos. Então, temos um metal, né, alternando átomos de calcogenetos, que olhando por cima faz essa estrutura hexagonal. A zona de brilhão é equivalente à zona de brilhão, no caso do grafeno, que também será um hexágono. E, basicamente, temos dois pontos, no caso dessas estruturas hexagonais, né, temos dois pontos da zona de brilhão que são inequivalentes, que chamamos, né, cai e calinha, e é nesses pontos que acontece tanto o fundo da banda de condução quanto o topo da banda de valência, eles se encontram. e é basicamente desses pontos que vivem, que estão vivendo os hexons responsáveis por esses picos aqui. Então, temos, nesse caso, nesse tipo de materiais, de calcogenetos metais de transição, para, podemos olhar aqui na tabela periódica, né, a princípio, aqui na coluna 6, né, temos o, eu estava falando do molibdênio, mas também temos o tungstênio e o crômio, no caso dos calcogenetos, né, olhando aqui na coluna 16, temos o enxofre, o selênio e o, eu sempre esqueço o nome desse aqui, o T. Esses materiais, eles são, a princípio, né, podemos ter qualquer combinação, né, para formar esse tipo estrutura hexagonal, mas os que são, de fato, estáveis, são só os que combinam molibdênio e tungstênio e enxofrexelênio. Os outros, não necessariamente, né, eles são estáveis em, ou são, ou a estabilidade é discutida. Nessa estrutura, né, na estrutura hexagonal, eles podem ser estáveis em outras estruturas. Aqui, o, 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 o que fazemos, né, o que eu fiz, foi calcular as propriedades óticas desses exons, usando um modelo parecido com o que vem da física relativística, né, equação de, de, aqui com o termo de massa, que representa o gap, e o, e a, a, o termo de spin órbita, e fizemos aqui a comparação com o experimento. Também, na metodologia, também fizemos um, um modelo efetivo, parecido com o chapéu mexicano, para tratar do ponto gama nesses materiais, e conseguimos uma, concordância, não quantitativa, mas pelo menos qualitativa, com os experimentos e a estrutura de picos, né, mas, em geral, não há, não há muita, quer dizer, não há trabalhos que, de fato, conseguem aceitar, de forma quantitativa, os experimentos, porque mesmo os experimentos, eles diferem entre si. Então, aqui eu comparei, né, aqui as comparações experimentais, um novo experimento, mas se você pegar outro experimento, já vai encontrar cubas relativamente diferentes, então, como esses materiais, eles dependem de vários fatores externos, incluindo a qualidade deles, o tipo de pureza que está presente, o substrato, etc., tudo isso ainda é um desafio de conseguir descrever de forma completa. Bom, aqui, explicando melhor, né, essa física que acontece nesses exos aqui, o chamado ponto K, a interação espinho-órbita faz com que as bandas vão sofrer uma quebra, né, nesses pontos, uma quebra de adjacência no spin, em cada vale, a quebra acontece por um spin de direção oposta, de tal forma que, de forma global, a simetria, ela é, o spin é preservada, né, mas, olhando aqui, as bandas, isso aqui, por exemplo, seria do ponto K, o azul corresponde, tem um gap menor, vai corresponder ao primeiro pico, ao primeiro éxido, então, o primeiro éxido ali vem, então, de um buraco que vem dessa banda azul, um elétron, dessa banda azul de valência, e um elétron aqui, que vem dessa banda azul de condição, e aqui em vermelho, seria um pico, esse pico está com uma maior energia, vem do buraco, né, dessa banda de valência mais funda, e essa banda de condição. A diferença, né, existe uma grande diferença entre a ordem de grandeza no spin órbita, entre as bandas de valência em condição, em condição é quase, desprezível, enquanto na valência é um valor apreciável, e há também uma pequena diferença entre os materiais que tem tungstênio e os materiais que tem molibdênio. No caso do tungstênio, nós não temos cruzamento entre bandas, né, perto do ponto K, enquanto no tungstênio, temos aqui uma troca de, é, esse tipo de cruzamento, né, e a banda azul sempre a mais, a banda azul, né, aqui está como, tanto a valência quanto a condição, são as mais próximas entre si, enquanto aqui, aqui a banda vermelha, né, está mais próxima da banda azul do que a banda azul de produção. Aqui, esse trabalho da Emília Hidolfi, lá do, do, do grupo do Caio Levenkopf, comparou vários, vários trabalhos de, de cálculo, né, de propriedade ótica de, de calcogenetos, né, que eles estão mostrando a parte A da condutividade. Aqui, nesse lado esquerdo, eles fizeram a comparação do modelo TAT-Bide deles com, com vários modelos, ou TAT-Bide ou, ou efetivos. E aqui, do lado direito, fizeram a comparação com o Caio Levenkopf, Aqui, tem, preenchido, né, são dois experimentos diferentes, aqui, eles têm, são BR, já dá para ver que os dois experimentos que eles estão comparando, já são de cítulos entre si, e os resultados, todos os modelos teóricos, eles são, eles são, eles são, distintos entre si, né, aqui, o que eu fiz, até aqui, numa curva laranja, se acompanhar aqui, ele está até, aqui, perto do ponto, do pico, até que conseguiu uma concordância, uma concordância razoável. No geral, a intensidade desses picos, acabam sempre sendo superestimados, né, aqui, a mesma coisa, com a DFT, com a DFT, eles estão, relativamente, um pouco mais, um pouco mais próximos, mas, assim, também não conseguem pegar, exatamente, a magnitude, né, da aldeia dos picos. Então, aqui, basicamente, eu queria mostrar, né, que o método que eu desenvolvi, aqui, eu decidi não mostrar, né, exatamente o ingrediente, o método em si, está descrito aqui, nessa referência, mas, ainda considero que é um desafio, né, a gente ter um entendimento, um entendimento, quantitativo, né, de toda a física que está acontecendo, sobre a condutividade ótica, a resposta ótica desses materiais. Bom, existe uma pergunta? André, posso fazer uma perguntinha? Sim. Por favor. Então, só para tentar perceber, um pouquinho melhor, como são os, o que é que se assume nos cálculos, então, se é, vai assumir, vai usar, quase partículas efetivas, com base na estrutura de bandas, que se mostrou anteriormente, não é? Aqueles vazios e aqueles eletrões têm uma determinada massa? É isso que ser, exato, deste... Isso, aqui, aqui eu estou usando uma, uma equação de Dirac, um termo de massa, né, o, a, eu estou resolvendo uma, uma espécie de Betis-Alpiter, então, há tanto um termo de uma interação direta, quanto um termo de troca, um termo de troca, daí ele faz, ele tem um sinal oposto, então, ele é como se fosse um termo repulsivo, o, a equação de Dirac, ele é, é um pouquinho diferente do, do que o pessoal faz, para, usando apenas massa efetiva, porque, vai aparecer, termos que são proporcionais à curvatura de Berry, dentro da, do kernel, de uma equação integral, eu, eu posso, eu tenho, eu tenho uma outra apresentação, né, que eu explico em detalhe, mas é porque se fosse, eu teria que ser basicamente uma aplicação, uma, uma questão só para isso, mas, não precisa, não precisa de entrar, depois, mas é basicamente, é basicamente, tem o termo cinético, né, a equação de Dirac, o termo de interação, estou pegando um termo de direto, um termo de troca, a nível da equação de Bettsson-Pitt. Então, os dois ingredientes, os dois ingredientes que você precisa, então, essa massa, né, a equação de Dirac, e, e a interação, você considera, a interação, eu considero Keldt, a interação de Keldt, e aí, nesse caso, exato, o ingrediente é o, é o parâmetro de, de screening, né, que vem de cálculos, de cálculos, a bilhete, apesar de que há um trabalho que está em andamento, que eu não, já tinha lançado uma apresentação no passado, mas acabei, está paralisado por enquanto, mas, eu estou tentando melhorar a descrição do screening, né, principalmente para regiões de momento muito grande. A gente pode pensar que o que se usa, né, é o modelo de, essa interação de Keldt, deixa eu botar aqui o slide. que é mais, aqui, a interação de Keldt, ela é uma interação clássica, vem da solução da equação de Poisson, clássica, para um material de espessura infinitesimal. Ok. E aí, quando você, aí você supõe que esse material tem uma certa, uma certa polarização, né, com uma função, uma espécie de função de elétrica, né, e essa função de elétrica desse material, a gente pode usar, né, cálculos, por exemplo, DFT para calcular, e esses cálculos DFT, eles vão, eles vão, o que eles fazem, né, a poção de elétrica em função do momento, ela tem um certo perfil, o que se, o parâmetro que se usa, né, de Keldt seria, uma expansão de potências e pegar o único, o primeiro termo que é proporcional ao momento. Então, na prática, se fala que a configuração de função de elétrica é um mais, um R0, vezes o momento, ok? Ok. Ok, esse é um momento relativo, né, e aí, esse primeiro parâmetro R0, né, que vem desses cálculos DFT. E aí, então, assim, como é uma expansão de potência de momento, né, isso aí é válido para momentos pequenos. Então, o que eu estou fazendo, o que eu comecei a fazer é começar a incluir uma função de elétrica que começa a pegar esses momentos, não exatamente, né, o que vem do DFT, mas que começa a pegar esses momentos maiores. Ok. Bom, aqui é o, esses picos, né, esses primeiros picos aqui, eles podem ser explicados por uma fórmula bem simples, que é chamada fórmula de Elliot. Isso aqui seria um, um resultado exato, se aqui depois é de somar-se, isso aqui seria a contribuição exata dos éxitos, a nível de equação de Betts-Soupita, para a condutividade ser exata, faltaria somar o termo da contribuição do contínuo, né, de quando a gente está permitindo transições entre as bandas de condução e valência, né, preenchendo todo o contínuo. Então, isso aqui é basicamente que é uma fórmula que é aproximadamente válida para para frequências abaixo do gap, em que o contínuo, né, vai ter uma contribuição desprezível, porque o contínuo é quase que uma função teta, né, ela é praticamente zero, né, se a gente está abaixo do gap, passa a ser diferente zero se estamos acima do gap de energia. Para a parte real, isso funciona muito bem, para a parte imaginária tem um pequeno shift, que às vezes o contínuo tem uma contribuição um pouquinho maior na parte imaginária da condutividade ou a parte real da constante de elétrica. Aqui, eu prefiro sempre descrever materiais e dizer com condutividade, mas, para quem for trabalhar no assunto, também há bastante, muitos que preferem usar a função de elétrica, basicamente a relação é que, entre as duas, é basicamente a condutividade, a parte imaginaria da condutividade está relacionada com a parte real da função de elétrica e vice-versa. Então, essa formulinha aqui, ela basicamente precisa de três ingredientes, um, seria um peso, seria uma espécie de força do oscilador, se a gente pensar em algo como a resposta de um oscilador harmônico, então, aqui seria uma coisa proporcional a essa força desse oscilador. Esse é a energia do exton, esse gama é a largura do pico, tem a ver com a própria, um sobre gama, tem a ver com o tempo de vida não-radiativo do exton. Esse peso aqui, ele é proporcional a uma integral que corresponde ao overlap entre a função de onda do exton e o elemento de dipolo, basicamente, isso aqui, nós conseguimos calcular e tabelar é dado, uma vez, supondo, é dado o modelo. E essa descrição aqui, ela funciona, costuma funcionar muito bem para descrever, vou deixar aqui guardado, daqui mais a pouco eu vou usar isso aqui quando eu vou tratar de exons polaritos. André, posso fazer uma pergunta também? Sim, sim. Está escrito que, você fala que é para materiais bidimensionais, essa equação, ela não serve para tridimensional ou qual seria a diferença no material tridimensional? Por que que isso aqui é bidimensional? A diferença é que no caso dos tridimensionais, assim, na prática, não é diferente, mas a questão é com a aproximação de jogar fora o termo do contínuo é importante. Então, no caso de tridimensionais, jogar fora a transmissão dos contínuos em geral não é bom, porque o exon está muito perto, está muito perto da, deixa eu ver, aqui, aqui a minha falha não foi ter mostrado uma barra mostrando o gap, mas aqui o exon está bem abaixo do gap de energia, sei lá, é estimado cerca de 2.4 eletrovolt para o MS2, então temos aqui um grande gap, enquanto para materiais tridimensionais normalmente esse gap vai para a ordem de centenas de mili-eletrovolt dos contínuos. Então, em geral, nessa fórmula aqui há uma maneira de se colocar um termo, de forma aproximada, o termo que vem do contínuo, já levando em conta as interações, claro, dá para fazer o termo do contínuo só supondo não a nível de, uma expressão analítica, não a nível de de mais a nível de RPA, daria já para escrever uma expressão analítica para o termo do contínuo, mas mesmo essa expressão depois a gente consegue fazer correções, levando em conta o efeito da interação eletro-eletro, isso tem, tem os trabalhos da década de 80 e 90 que fizeram essas correções, é basicamente isso, mas de fato, pensando só para o X, só para a contribuição de X, essa expressão aqui, na prática, seria parecida, a outra coisa que mudaria seria as dimensões, porque aqui eu já estou considerando um material bidimensional, então aqui já tem as dimensões uma condutividade para um material bidimensional, é uma condutividade de superfície, enquanto para o material 3D as dimensões seriam um pouquinho, seriam diferentes, essa condutividade aqui, a gente não não daria para normalizar por essa constante, aqui eu escrevi de tal forma que aqui tem um das energias, aqui tem um das energias, então esse termo todo é dimensional. Bom, aqui, então a segunda parte eu vou falar de polaritos, que daqui a pouco vai se encontrar com essa primeira parte, polaritos, então, eles são, antes de explicar de forma um pouco mais geral, vou explicar por exemplo o mais clássico, o textbook, exemplo, que é, podemos considerar uma interface entre um meio dielétrico, aqui o Y1, é isso, desculpa, Y1 é metal, Y1 aqui temos um meio metal aqui embaixo e um meio dielétrico aqui em cima, os dois podem ter funções dielétricas, aqui depende da frequência, primeiro, aqui, eu escrevi aqui que tem um material bidimensional, mas eu vou supor que o, estudar primeiro o caso em que nós não temos nada, só uma interface entre o metal e um dielétrico, e, eu vou tirar o, o que é da cartola, eu já vou supor que existem soluções de superfície, então soluções que, aqui o eixo Z, é perpendicular a essa interface, então eu vou supor soluções que são evanescentes em relação à interface, e podem se propagar ao longo da interface, eu chamei a direção de propagação de Y, considerando que são materiais isotrópicos, tanto for, eu poderia ter escolhido Y ou X, né, sem perder a generalidade, eu gostaria que é Y, só que se eu tenho um errinho, aqui era para ser B em vez de E0, eu vou supor que o campo elétrico, o campo magnético, vão ter esse tipo de relação em função da posição. Podemos, temos, né, lá da equação de onda do eletromagnetismo, uma relação entre a frequência, mas isso aqui não deixa de ser uma espécie de Pitágoras, né, entre um momento e uma direção, a única diferença é que, como aqui é uma onda evanescente, vai trocar o sinal, né, se fosse uma onda propagante, seria mais, mas como é uma onda evanescente, aparece menos aqui. Isso aqui vem, basicamente, da equação de Hallowicz, né, que vem da transformada de Fourier da equação de onda do eletromagnetismo. E, bom, para saber se temos solução ou não, essas funções precisam satisfazer as funções contornas. Então, o que eu vou fazer? aqui eu tenho essa expressão, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, então eu vou falar que aqui nessa interface, o campo acima e o campo abaixo, o campo acima e o campo abaixo, elétrico e magnético, eu vou precisar satisfazer as condições de contorno, que basicamente são, as componentes normais do vetor D e o vetor B são contínuas. É, exato. Na verdade, temos quatro condições de contorno, mas duas são, nesse exemplo, duas são redundantes, então basta fazer que usar que essas componentes no mais o d e p são contínuas, depois de um pouco de álgebra, é possível chegar que elas, as funções de contorno são satisfeitas se essa equação aqui for satisfeita. Agora, esses capas aqui, eles são, eles são, essas componentes evanescentes em cada meio. Aqui eu separei, né, capa I, pode ser capa I ou capa II, se não estamos no meio acima ou meio abaixo. Então, temos aqui, então, capa I e capa II são positivos, essa equação só vai ser zero se o sinal de Y e Y2 forem contrários. Se Y e Y2 também forem terem sinais positivos, essa equação não tem solução. Essa equação, a gente pode entender que é uma equação que vai relacionar o quê? O momento, o número de ondas dentro do plano ao longo da interface, ao longo do eixo Y, e a frequência do modo. Essa, como eu falei, só vamos ver essa equação se o produto das funções hierânticas for menor do que zero. E, uma vez supondo isso, podemos, um pouco de álgebra, podemos achar uma relação, uma analítica, uma relação entre o momento dentro do plano e a frequência do modo. Aqui, já tive que supor essa relação para poder achar essa equação. E aqui, podemos estudar como que há, então, a relação de expressão desse modo. Primeiro, temos que supor, né, supor quais são as funções elétricas que vamos usar. O exemplo mais simples possível é considerar que o meio de elétrica é o ar, então, a sua função de elétrica é um, e o outro meio é o metal perfeito, que pode ser descrito pelo modelo de Drude, então, ele não tem perdas, e a sua função de elétrica vai ser um menos, esse é um megap, né, chamado de frequência de plasma dividido por ω². Essa aqui é a frequência de plasma que vem do modelo de Drude. E essa expressão, né, se nós temos frequências menores que a frequência de plasma do material, a função de elétrica do metal é negativa. Nesse caso, podemos, então, usar essa expressão aqui para fazer um plot, né, qual é a relação entre frequência e momento. Aqui temos uma assíntota que corresponde à raiz de 2 vezes a frequência do plasma, então, o que temos é que o, conforme nós aumentamos o número de onda ao longo do plano, a frequência vai se aproximando da assíntota, nesse caso, que a gente supor que tudo é perfeito, podemos aumentar esse número de onda até o infinito, ele nunca vai, sempre vai ter solução, né, para o que arbitrariamente grandes, porque a frequência vai se aproximando aqui da frequência de plasma. E por que que isso é interessante? Isso tem um interesse da espectroscopia, porque a luz livre, ela tem, a gente não consegue, por exemplo, usar a luz em frequência visível para estudar estruturas, né, muito menores do que o comprimento de onda. Então, a luz visível, né, de comprimento de onda, sei lá, da ordem de 400, 500 nanômetros, nós conseguimos ver estruturas, né, que vão ter dimensões nanométricas, né, angstroms ou dezenas de nanômetros, né, são basicamente invisíveis para a luz, a luz, a luz no livre, né, as soluções de onda plana, por exemplo. Então, precisamos, para poder, para poder usar luz para estudar, estudar, por exemplo, nanostruturas, precisamos usar alguma, usar algum artifício, né, e o, esses modos evanescentes é uma forma, né, é uma forma de, aqui eu estou mostrando a razão entre o número de onda no plano e o número de onda no vácuo. Então, a princípio, podemos ter essa razão a assumir valores arbitrariamente grandes. Claro, se a gente considerar perdas, etc., essa curva aqui, ela não vai até infinito, ela vai ter um valor máximo e esses modos vão ficando cada vez mais, 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 dissipativos, então, fica cada vez mais difícil de, de se, de se obter informação conforme a gente vai, vai continuando, né, esses modos. Mas, basicamente, isso aqui, né, vem de uma interface de elétrico metal, mas, podíamos considerar agora, quer dizer, uma das fontes de perdas, né, é justamente o fato do metal não ser perfeito, ele vai gerar a dissipação ao longo da, da propagação. Aí que entra a, os materiais 2D. se eu agora considerar uma folha de grafeno entre dois dielétricos, a equação, a que a gente vai considerar que a folha tem uma, uma espessura infinitesimal, vamos supor, uma situação que, por exemplo, a gente pensa em, em comprimento de onda, né, é, mesmo, no caso do visível, né, a espessura de uma folha de grafeno, né, é um único que ela tem uma espessura, é, alguns angstons, é muito menor do que o comprimento de onda da luz, então, é, vamos supor aqui que, é, essa folha, é, para as equações de Maxwell, ela, ela, ela tem, é, uma espessura infinitesimal, então, isso aqui é um termo de superfície, que colocamos na, na, nas equações de Maxwell, esse termo de superfície, vai mudar, as condições de contorno, e quando, depois que fazemos as contas, vamos chegar aqui nessa equação, que vai ter, né, os mesmos termos que tínhamos antes, por causa do, da, consideramos, duas funções elétricas, mas, vamos ter aqui um novo, um novo termo que vem, dessa, dessa, condutividade de superfície do grafeno, ou do material 2D, isso aqui serve para qualquer material 2D. É, no caso, no caso do grafeno, também há, um, podemos usar o modelo de Drude, que descreve muito bem, a condutividade para frequências, é, abaixo do, no, da, no, seria o gap óptico, o grafeno não tem gap, mas quando nós usamos o grafeno, aparece uma escala, né, em relação à energia de fêmea, então, para, para frequências, muito abaixo dessa escala, essa expressão, ela, ela é válida, né, depois, se a gente estiver próximo da, das escalas, de duas vezes a energia de fêmea, passa a aparecer um novo, um outro tipo de termo, basicamente, esse termo, ele tem origem em trabalhos, né, são transições, se a gente pensar, no caso do grafeno, temos um mar de fêmea, no caso desse termo aqui, dessa energia de fêmea, né, temos um grafeno dopado, esse termo, ele vem de transições, próximas do, do mar de fêmea, agora, é, de, que vão ser de, de baixa frequência. Então, essa expressão, em geral, ela é usada, muito, para estudar propriedades, intera, na faixa frequência de intera reta, até infravermelho. Essa expressão, vai aparecer, além da energia de fêmea, também aparece um, um fator, que é o, relacionado à largura, né, que seria o, o inverso disso, né, tem a ver com a taxa de decaimento, de estações eletrônicas, e sempre aparece aqui, esse sigma zero, E ao quadrado sobre 4H cortado, que seria, esse sigma zero, é o, é o valor da condutividade óptica no grafeno, para, frequências no, no visível, é praticamente um, um valor, universal. E aí, podemos resolver, podemos resolver essa equação, resolvendo a equação, para diferentes tipos de, de, é, como se diz, é, para diferentes tipos de, 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 de gama, aqui eu usei o gama minúsculo, aqui o, esse aqui está no livro do, do Paulo André com, o Dono Pérez, é, eles fizeram para, aqui eles compararam diferentes gamas, aqui, a, se não me engano, agora, a curva que nós estamos comparando, é a, são essas aqui, e basicamente, só vão ser diferentes, para, para frequências muito, muito baixas, aqui, eles estão usando valores para, para ter a rétice, mas vamos ter esse tipo de comportamento, que é, uma espécie de, raiz de, número de onda. E, bom, esses, esses modos, né, eles aparecem, eles aparecem como, sempre como, modos híbridos de luz com matéria, então, nos dois casos que eu mostrei, eles são chamados de plasmo polar, então, porque eles vêm, justamente, esses modos de variancetes, eles são, acoplamento, né, da, da luz, né, do modo eletromagnético, com, as oscilações de densidade de carga, que vêm da, do, do polo, da, da função de elétrica, né, que nós chamamos de, plasmos. Então, o, só que não é a única forma, né, de se acoplar. Então, podemos acoplar, né, com, com os plasmos, né, que são esses modos coletivos, que aparecem de, do, do polo da, da função de elétrica em metais, e também aparece no caso do grafeno, também, a mesma coisa análoga. Também podem se acoplar com fonos, né, os potos de vibração da rede cristalina, ou também com exons, que são, esses estados ligados de buraco e elétron. Então, aqui, aqui tem um, um gráfico, né, que, aqui esqueci de botar uma referência, depois, quem tiver interesse pode me perguntar, eu passo a parte, foi um review que foi publicado na Nature. Então, há, há diferentes, ódios de grandeza para o, o comprimento de onda, que esses modos vão aparecer, podemos ter, plasmos poláritons, né, que aparecem em grafeno, em fósforo negro, fono poláritons, né, que são, bastante importantes em HBN, né, nitrato de boro, tanto monocamada, tanto poucas camadas, quanto até a monocamada, que vai suportar, quando poláritons, também aparece em isolantes pológicos, aqui, depois, o que eu vou me consertar mais tarde, é em exons poláritons, né, que vai aparecer nos, nos dicalcognitos, em metade de transição, também há, há coisas que são mais, eu diria, mais exóticas, né, e não tão exploradas, né, poláritons, acoplados a, a Paris de Cooper, e poláritons acoplados a, as oscilações de spin, magnopoláritons. Bom, aqui eu fiz uma comparação, entre, entre três tipos de, de poláritons, aqui o primeiro é em grafeno, aqui o que eu estou mostrando, ela se chama, é a função LOIS, ela está relacionada com, a parte imaginária do, do coeficiente de reflexão, no, considerando a incidência de onda eletrona, magnética, com um, um momento qualquer, isso se relaciona com aqueles experimentos, de, eh, espectroscopia, por, ah, perda de energia de elétron. Aqui, então, o primeiro é do por grafeno, aqui o segundo, são exótons, poláritons, e indicam, conhecimento de transição, eles são bem menos, aqui, a, esse, a, essa parte em azul, né, corresponde ao, o pico, dessa função LOIS, que é onde o, o plasma, o modo, o poláriton vive, a largura desses picos, tem a ver com, ah, esses, esses comprimentos de propagação, né, desses modos. Então, vemos aqui, que por causa de exótons, poláritons, eles são bem mais, hum, bem menos, menos definidos, né, e aqui embaixo tem, para, fono poláritons e HBN, eles também são bem, são bem definidos. Então, basicamente, né, já foi, tanto, é, é, plasmo poláritons e grafeno, quanto fono poláritons e HBN, eles já, são bastante discutidos, mas ainda é um grande desafio, conseguir, ah, excitar, esses, exon poláritons, e, e metais de transição, eles são bem menos definidos, mesmo aqui na escala, de, de picos, dá para ver que, o, os, os valores, né, que, tanto o fono poláritons, quanto o plasmo poláritons atingem, são bem maiores do que o que, os valores de exon poláritons, eles são bem menos, são menos, definidos. Então, agora eu vou me concentrar, ah, em unir as duas partes anteriores da apresentação, e vou me concentrar agora em exon poláritons. Então, bom, aqui só, o que eu mostrei atrás, aqui a relação entre a, a equação que vai definir os exons, os modos poláritons, que é, no material 2E, basta fornecer, aqui, uma expressão, para a condutividade, e resolver essa equação, e como eu mostrei bem lá atrás, para essa condutividade aqui, eu vou usar a fórmula de Heliot. Aqui aparecem os capas, que são esses, a taxa de decaimento, ao longo da perpendicular interface, que depende do momento da frequência. Vamos ter dois tipos de modos, atrás eu não deixei claro, mas, há dois tipos de, quando a gente considera as condições de contorno, as equações, podemos considerar, tanto para modos, com campo magnético transverso, modos térmico, para modos de campos elétricos transverso, no caso de, plasmo poláritons, nunca há solução, para essa equação, quatro, não há modos TE, mas, por causa de axons poláritons, vamos ter as duas, as duas, podemos ter os dois tipos de modos. Aqui eu fiz uma comparação, apenas a fórmula de Heliot, com cálculo, abinítio, feito pelo, foi pelo Fábio, e, que ele fez na G0, W0, mais Betisalpeter, a fórmula de Heliot, ela, ela, deu muito bem, aqui para a parte real, aqui para a parte imaginária, deu um, um pequeno, um pequeno shift, da ordem de, 100 mil e letrovolt, mas, fora isso, a concordância foi, foi muito, muito boa, se eu shiftar, essa curva preta, por 0.1, as duas curvas, elas, basicamente, batem entre si. Aí, bom, resolvendo, né, aquelas equações que vêm das condições de contorno, eu posso estudar os modos de, os modos de, os modos exon-polartos, tanto as soluções TE, que estão aqui na região azul, quanto as soluções TM, elas têm comportamentos distintos, a solução TE, ela tem um comportamento assíntoto, aqui, empotilhado, são as energias de exons, o caso do HBN, os cálculos do, do Fábio, ele achou dois picos, né, de exons, então, eu estudei os exons polartos para cada pico, aqui eu estou considerando a fórmula, né, a soma, né, de todas as contribuições de exons, não só os dois primeiros, mas todas as outras, mas basicamente só os dois primeiros que realmente contribuem, e vão fazer, no caso do modo TE, tevemos, esse comportamento, ele vai, de forma assíntota, para a energia do exon, modo TM, TM, ele vai lentamente, mas ele também, ele não vai até o infinito, né, ele tem, aqui está, não estou mostrando, mas ele também vai, vai para uma assíntota. Aqui, usando essa abordagem, eu pude estudar várias figuras de mérito, desses modos, a relação de dispersão, basicamente, para modos, variando, o tempo de, a taxa de decaimento, né, não radiativa do exon, aquele gamazinho da fórmula de Heliot, então, varia o gama, para ver como que mudava a relação de dispersão, no caso dos modos TM, basicamente, não muda, mas no caso dos modos TE, aqui embaixo, muda, de uma forma considerável, né, basicamente, os modos TE só vão aparecer de fato, vão ter uma relação de dispersão, quando temos gamas da ordem de 4 mil e elétron volts, que seriam valores bem, bem pequenos. Basicamente, os gamas, né, eles, em geral, eles são bem fitados por coisas, por valores, né, materiais, a temperatura do ambiente, eles, em geral, estão entre 25 e 50 mil e elétron volts, mas em temperaturas criogênicas e amostras ultralimpas, é possível chegar a valores até abaixo do que 4 mil e elétron volts. Também estudar a comprência de propagação, em função do número de onda do modo, então, basicamente, isso aqui conta quantas oscilações, nós vamos ver antes da, antes do modo sumir, em geral, para poder, de fato, conseguir extrair qualquer inflamação, precisamos ter pelo menos uma, né, uma oscilação. L, né, L é o inverso da parte imaginária, do comprimento de propagação. Então, basicamente, só para, de fato, para temperaturas muito baixas, é que conseguimos ter comprimentos de propagação razoáveis, quando comparado com o comprimento de onda. os outros modos, eles vão estar sempre aqui abaixo, abaixo de 1, então, basicamente, eles vão, eles estão caindo, eles têm uma componente evanescente, né, ao longo do plano muito alto. Aqui, para os modos, para os modos TE, encontramos, a componente de propagação maiores, aqui há um resultado que ele não é imediato de se perceber, que os modos de altas frequências de gamas muito grandes, eles aparecem ter propagação muito grande, mas, na prática, são modos que eles estão, aqui, essa linha aqui, horizontal, bem fraquinho, pontilhado, se corresponde ao cone de luz. Então, esses modos, eles estão muito próximos do cone de luz, na prática, eles são modos, não são mais modos híbridos, na prática, são modos, basicamente, eles não estão mais confinados, eles não estão mais confinados no plano, eles já são modos que estão fora do tempo baixo, um confinamento muito pequeno, basicamente, já não são mais confinados, já não estão mais, já estão no limite para não serem mais classificados como modos de exonpolaritos. E aqui, estudo, a razão do confinamento, no caso do modo Tm, depende muito pouco dessa faixa de decaimento, mas no caso do modo Tm, também depende muito, então, os modos, os modos, basicamente, só vamos ter confinamento, também, para, 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 frequência, para energias muito pequenas, né, de, larguras muito pequenas do pico. Bom, aqui, agora vou apresentar um trabalho, que estudamos, exos nem cavidades, a ideia era estudar a absorção unitária, conseguir uma situação de ter 100% da absorção de luz. Basicamente, a primeira pergunta é, qual é a máxima absorção que o material 2D pode ter quando está suspenso? e a gente pode responder essa pergunta escrevendo a absorção, isso aqui vem, né, das equações de máximo, e aqui escrevi em função dessa, da condutividade, vezes, permeabilidade magnética do resultado da luz, Nessa expressão aqui, vou tratar agora essa função f como uma função qualquer, que tem uma parte real e uma parte imaginária, ela é uma dimensional, então, fazendo sf de omega igual a x mais y, e pegando as derivadas em relação a x e em relação a y, a gente pode achar o valor, né, o valor que maximiza, essa solução vai ser y igual a 0, x igual a 1, quando substituímos de volta, vamos achar que essa, a máxima absorção que o material pode ter, é meio. Então, esse é o limite, esse é o limite teórico de um material 2D suspenso. Isso aqui foi obtido lá nessa, nessa PRR de 2012, e agora, a pergunta, né, como que podemos ter absorções, né, maiores do que 50%? Então, a, a, a proposição foi colocar o material 2D, ele está encapsulado justamente para manter suas propriedades, né, mas não só por isso, aqui, o comprimento, a espessura da, 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 da camada de baixo, aqui é o material, o WS2, entre folhas de HBN, a espessura desse HBN aqui de baixo, ela foi, projetada, de tal forma que, no material 2D, devido aqui, a presença desse ouro aqui embaixo, que na prática funciona como um espelho, o campo elétrico aqui no material 2D vai ter um máximo. Então, nessa, né, para essa, essa geometria aqui, então, HBN, material 2D, HBN, material 2D, WS2, e ouro, o ouro está aqui, acho que em cima de safira, mas isso não faz diferença, mas o que realmente importa é só a espessura do ouro, o ouro é espesso o suficiente, né, para basicamente não deixar, todo, não há onda, eletromagnética atravessando o ouro, né, tudo evanesce dentro dessa espessura. Então, o, fizemos, né, o estudo da absorção, em função da, para as diferentes temperaturas, né, que são os resultados experimentais, conforme se varia a temperatura, a largura também, do pico de absorção, aí varia, então, conforme aumentamos a temperatura, isso, conforme, se olharmos aqui, né, em vermelho, conforme abaixamos a temperatura, abaixamos a largura do pico, né, vamos bater a largura do pico, então sai de, de um pouco mais do que 25 mil e letro volts, para valores um pouquinho, maiores do que 5, esse aqui era a largura total, a absorção, né, ela sai, sai de um pouquinho menor, do que 80%, ela atinge o máximo, depois cai. Então, agora, o objetivo é tentar explicar qual é o que que ele tem esse tipo de comportamento. Basicamente, vamos precisar de três taxas de decaimento, para explicar esse experimento. Então, uma delas é a taxa de decaimento radiativo no vácuo, outra taxa é o que nós chamamos de defasamento, o defasamento, ele aparece, é um efeito que tem origem, em mutuações quânticas, e corresponde a essa diferença no valor observado por, é que o vetor P, a gente pode pensar que é aquilo que vem do retaguanismo, o vetor de polarização, mais a sua versão cotizada, então, quando cotizamos o vetor de polarização, e supomos, né, que essa, 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 esse desvio padrão, né, na prática, ela, é diferente de zero, isso aqui vai ser proporcional, vamos falar que isso aqui é proporcional, a esse defasamento puro. E a última taxa que importa, é o, a, o decaimento não-radiativo da população de exons, que é o que chamamos de gama NR. Então, essas três taxas, né, vou explicar aquele comportamento lá atrás, essas três taxas, né, a princípio, elas podem ser calculadas por, por modelos microscópicos, né, como que eu presentei lá atrás, mas, para esse experimento, conseguir fitar o resultado do experimento, tivemos que, de fato, fitar esses três parâmetros. E aí, bom, depois de certa álgebra, podemos achar uma expressão analítica para a absorção máxima, em função de três parâmetros, dois parâmetros geométricos aqui, esses z1 e z2 são, z1, desculpa, qc1 e qc2 são, são parâmetros geométricos, que vão, na prática, eles vêm, né, da estrutura, dessa estrutura por camadas, né, dessa estrutura, né, aqui, por exemplo, falamos de termos ar, HBN, material 2D, HBN e ouro, então, usamos aqui matriz de transferência para tratar disso, e aí, com um pouco de álgebra e algumas aproximações, conseguimos chegar aqui nessa expressão que relaciona, né, a absorção, a esses parâmetros do modelo, a matriz de transferência, ela não é, ela é um pouquinho diferente do caso clássico, porque nós também levamos em conta os efeitos quânticos da presença de defasamento, e aqui temos o, achamos também uma relação, de forma analítica, uma relação entre a largura do pico da absorção e essas três taxas, e aqui vai aparecer esse parâmetro zeta, que corresponde a uma espécie de efeito cúrsel, que vem da gravidade, então, esse aqui também é um fator geométrico, depende da geometria, dos materiais que estão lá dentro, quando eu digo materiais, esses materiais, eles são todos menos o material 2D, a física do material 2D está nessas três constantes, que está relacionada aos exos do material 2D, os outros parâmetros, os quicis e os zeta, eles dependem do HBN, das espessuras do HBN e da frequência de operação, do pico da absorção. Essa expressão aqui, ela prevê que haverá um comportamento parabólico, se o defasamento for pequeno, se a gente poder desprezar esse tema aqui, a gente tem um comportamento parabólico entre essa razão, gama r sobre gama t, e absorção. Todos nós estamos variando a temperatura, na prática, esse tempo de vida radioativo, ele é praticamente insensível, o que está alterando é o gama d e o gama nr, que é o comércio de vida não radioativo, a gente pode pensar que isso aqui, por exemplo, tem a ver com recomendação com fônus, esse parâmetro exon-exon, etc. E aqui, bom, aqui os resultados experimentais, e aqui são curvas para diferentes razões gama d por gama t. Então, eu variei essa razão e fui vendo como que a curva variava. Quando nós estamos com temperaturas muito altas, essa razão, o gama d sobre gama t, acaba sendo pequena, porque basicamente o parâmetro gama nr, ele passa a ser muito grande. Então, essa razão vai ser muito pequena, as temperaturas grandes. Então, a temperatura grande seria alguma coisa mais ou menos esperada, efeitos quânticos não vão desempenhar em papel as temperaturas ambientes. Todos os custos, basicamente, eles caem dentro dessa parábola. Aqui, a parábola seria o pico dessa curva aqui. Se tivéssemos, se o gama d for por zero, podemos ter absorção, 100% da absorção, mas para esse regime não possível ser atingido, chegou um pouquinho relativamente próximo de 90%, o máximo. Então, basicamente, essa diferença em relação a esse pico, basicamente, aparece devido a esses efeitos do devasamento. Aqui, então, temos o aqui, esse primeiro gráfico, temos vários resultados experimentais e comparamos com várias curvas para defasamentos constantes, como se não dependesse da temperatura. Conseguimos ver que alguma coisa muito próxima de 0,45 mili-eletron-volt, pega, basicamente, os dados experimentais. aqui tem esse gráfico triângulo, ele mostra a absorção em função da dos três parâmetros, como o gama-t está restrito, o gama-t corresponde a soma desses três, gama-r0, gama-d, gama-nr, se eu dividir tudo por gama-t, a soma desses três parâmetros é 1, então, por causa disso, eu consigo fazer esse tipo de gráfico triângulo. Então, temos aqui, basicamente, o regime de alta absorção, acontece na própria pequenos gama-t e quando essa razão gama-nr sobre gama-t é igual à razão igual a meio, o que significa que o tempo de vida não-radiativo e o tempo de vida radiativo, emitindo o fóton, corrigido pelo fator de curso, eles são iguais. Aqui, esse gráfico, ele, na prática, é uma forma parecida de se ver essa parábola aqui, só mostrando que, de fato, temos uma espécie de comportamento, absorção vezes a largura em função de um inverso da largura da retas e, basicamente, as diferenças em relação a essa reta só são origens do defasamento e, por fim, usando, minimizando os erros, extraímos os valores de cada parâmetros gama-nr e gama-t supondo que o gama-r não dependia da temperatura. Bom, os trabalhos que eu apresentei aqui, eles foram feitos durante o final do meu doutorado e no comecinho do meu, da eu no Ita, foi o, na época do meu orientador, o Nuno Pérez, o Ricardo de Ribeiro e o Fábio Ferreira, responsáveis pelos cálculos DFT que eu apresentei. o que eu mostrei dessa última parte do experimento foi feito pelo grupo do Francoffes, liderado pelo Itai, ele fez a parte, ele fez a parte da parte experimental, apesar de que a Spence teve vários outros colaboradores e o no Ita, o Tobias Frederico, ele também participou do cálculo de X-tons em materiais 2D. Bom, aqui eu vou trabalhar em andamento, tenho aqui, estou estudando X-tons polaritons em estruturas periódicas, Michel é um aluno do doutorado da UFC, Pedro é um aluno de iniciação aqui do Ita e aqui é o professor Diego lá da UFC, nós estamos estudando como que a X-tons polaritons vão aparecer em diferentes tipos de heterostruturas, aqui é um gráfico de função nós, então temos aqui, nosso objetivo a gente está toda mais bem definido, como falei lá atrás, a presença de X-tons polaritons e aí para isso nós estamos usando alguns tipos de heterostruturas, e também estamos começando a estudar X-tons em mi-camadas de TMDs, no caso aqui estamos estudando como que varia dependente de a ligação de X-tons em função da distância, esse trabalho está sendo feito lá com a UFMT, que é o Luiz, é um aluno que vai começar o mestrado, o Teldo, a professora da UFMT e também o Diego da UFC. Bom, o meu doutorado foi financiado por licença sem fronteiras, acho que foi um dos últimos sortudos com esse programa, o CNPq, lá no Zé do Minho, e o Ita, a parte final, né, dos... Bom, agradecer. Muito obrigado, André, a gente abre para perguntas, eu tenho, André, naqueles primeiros resultados que você mostrou, da fórmula de Elliot, aquilo foi comparado com resultados experimentais? Confrontados? Na prática, deixa eu mostrar aqui, eu comparei, eu comparei com o meu próprio cálculo, né? É. Eu comparei, depois também, aqui, né, esse cálculo aqui, esses picos aqui, de fato, eles são muito bem descritos pela fórmula de Elliot, então eles são, nesse caso, eles dariam basicamente o mesmo valor. Tá. E a outra coisa, vocês chegaram a, não sei se, porque é de meu interesse, a parte de ótica não-linear, né, ordens superiores de, como se, comportamento desses materiais, né, porque eu vi algumas coisas de geração de estados quânticos, essas coisas, em grafeno, né? Mas aí, não sei se, por exemplo, dados os resultados que vocês encontraram, também já, por exemplo, igual a gente usa a equação de Silmaia para olhar ordens superiores, é, Eu comecei, eu comecei, talvez eu consiga colocar, eu fui estudante para começar a estudar isso, mas ainda está bem, ainda é bem, ainda está bem no início, né, não, mas eu, para a parte não-linear, eu tenho, já começado com o Teodo, ele já estudou, usou, quicieres, né, lasers e cascata quântica, então, já está, algumas ideias, ainda, pretendemos, começar em breve, a obter, a calcular, por pedazão lineares, foi uma coisa que eu comecei, mas está bem, bem no início, e depois a parte de, ótica, ótica quântica, isso ainda também está, também, comecei, mas também está bem, no início, talvez se tiver sorte, consigo um estudante para começar, a trabalhar nesse assunto. Fico ansioso em saber os seus dados. Ok, obrigado. Obrigado pelo seminário. Mais alguma pergunta? Gustavo, palavra toda sua. Obrigado, André, pelo talk, bem interessante, mas eu queria que, se você pudesse fazer um comentário, um pouquinho geral, assim, sobre quais são os desafios dessa área ou qual é que é o gargalo dessa área para calcular essas propriedades de estados excitados em materiais bidimensionais? E, quer dizer, como é que você compara isso com os gargalos dos tridimensionais? Você podia comentar brevemente sobre isso? É, se comparar com os tridimensionais, eu vou ser sincero. Eu não sei quais são os gargalos tridimensionais, eu nunca estudei a fundo. O que eu vejo, em geral, é muito mais, na maioria dos materiais, é muito mais, efeitos excitônicos, são muito mais, em geral, são desprezados, com maior regularidade. Agora, o que eu considero que é um desafio, eu acho que é justamente essa figura aqui, os experimentos, eles não se concordam entre si, nem os cálculos concordam entre si. Os cálculos, eu acho que é mais difícil de explicar, porque eles não concordam entre si. Acho que a questão toda vem da, acho que foi até uma coisa que eu já convenci com o João Nuno, vem do, 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 da interação eletro-eletro, de como que a, do screen da interação eletro-eletro, o que eu acredito é que o problema é esse, acho que ninguém consegue de fato descrever, acho que RPA não é suficiente, e coisas além do RPA ainda não estão muito, muito bem discutidas, então, você tem muitos, muitos, muitas incertezas, assim, caso mesmo, o potencial mais usado nos cálculos efetivos, esse potencial de Keldt, que é a função de um único parâmetro, mesmo ele, ele não consegue, né, bater bem, você consegue bater as posições, né, os cálculos conseguem bater muito bem as posições, mas a posição dos picos, que ela é muito sensível ao formato da função de onda, do Exton, isso não, isso não, eu não vejo, né, porque mesmo porque acho que um, uma coisa, uma situação ideal ela teria que levar em conta, conseguir levar em conta, também a desordem, né, acho que essa seria a forma de conseguir explicar diferentes experimentos, a diferença entre diferentes situações, basicamente é a desordem no material, o tipo de desordem que é no material, eu acredito que esse seja o gagalo para uma descrição mais quantitativa, né, das, das, das propriedades exóticas, né. Eu não entendi desordem, quer dizer, você fala em desordem, que tipo de desordem você fala? Porque é uma folha perfeita, em princípio, o... É, o que eu falo de desordem é como colocar, por exemplo, você nunca tem, você sempre vai ter dopagem, né, querendo ou não, sempre vai ter um pequeno grau de dopagem, acho que isso, com certeza, é uma folha de desordem, esses materiais, em geral, vão estar sobre o substrato, então você vai ter esse acompanhamento com o substrato, os modos de fono do substrato, etc. Acho que tudo isso vai, de certa forma, afetar, eu não sei o quanto, quanto de fato isso, o... Acho que isso nunca havia, assim, um artigo que realmente consiga colocar tudo isso de uma forma que possa descrever, né, diferentes experimentos. Já pro grafeno, isso já foi feito, né, já teve trabalhos que conseguem correlacionar, né, as amostras com tipos de defeitos de curto alcance, longo alcance, né, etc. e aí, meio que, explicar de uma forma geral, né, a variância que há nos artigos experimentais. Mais alguma pergunta? Só uma perguntinha rápida, André. Nós sabemos que, por exemplo, no grafeno, continuando o início da desordem, do grafeno, nós temos puddles, não é, que são, essencialmente, acumulações de vazios ou de elétrons em diferentes regiões, não é? Isso, em princípio, iria mudar a condutividade do local, do material. Isso vê-se também, isso influenciaria aqui os transitionments ao digital codes, não é, de alguma forma? da parte não local, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Você acaba por fazer um screening variável, né, no espaço. Eu acredito que sim, eu não sei estimar, mas não descartaria. Uma outra pergunta rápida, só para finalizar, quando você falou de polaritans, você falou no, bem, o meu entendimento de um polaritane é essencialmente um acoplamento entre a luz e um dipolo no seu material, certo? para você fazer a descrição desta quase partícula, este acoplamento, como é que você modela esse acoplamento? A nível clássico, a nível clássico é basta você ter a produtividade, porque é bem da relação constitutiva, entre a corrente e o campo elétrico, e entra a produtividade. Então, a nível clássico basta isso, então, uma vez que está o plano da produtividade, a gente tem essa, que vem, na parte que a gente pode pensar que essa produtividade vem da soma de todos os dipolos. Ok. Ok, ok. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta? Se não, eu agradeço novamente o André pela palestra, pela palestra e fica aí até a semana que vem para os participantes que participar do coloquio da física. Muito obrigado, André. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, André. Obrigado, abençoar o abraço, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.